Olhando aqui a nossa personalidade, se liga, estamos quase chegando a 50% em Diligente, falta pouco, manos. A gente tá trabalhando muito pra isso acontecer, pra quem tá acompanhando a série aí sabe que é complicado. A gente tinha mais de 50% em Rebelde e a gente fez aí um processo pra sair de Rebelde e chegar a Diligente. Ainda faltam 4% pra isso acontecer, pra gente chegar a 50%. E pra quem não sabe, tudo isso que a gente tá fazendo é por conta dessas duas habilidades aqui, tá? Que é pé de vento, acelera com mais rapidez durante o pique explosivo e também incansável. Sim, a gente tá correndo atrás dessas duas habilidades e vai ajudar bastante o nosso jogador. Lembrando que o nosso jogador é um jogador que tem mais um passe, um chute. Eu não explorei tanto assim a velocidade, o drible e outras coisas. Então, por isso que essas duas habilidades iriam encaixar perfeitamente na gente, porque a gente precisa um pouco disso, entendeu? A gente precisa ter um pouco ali de incansável e uma explosão e isso ia ajudar demais o nosso jogador. E temos jogo contra o Newcastle, mas antes aquele treininho maravilhoso. A gente tá quase chegando mais no nível ali e aí vamos ganhar mais pontos de habilidade. Mas enquanto isso, vamos trabalhando. E olha só, o Merino volta a ser titular na ponta esquerda. Eu ouvi um amém. Mano, finalmente hein, rapaziada. E ó, queria dar um recado pra vocês, hein. Amanhã teremos live, sim, 5 horas da tarde aqui no canal. Então, anota no seu caderno, no seu celular, na mão, na mesa, na testa. Pede pro seu cachorro avisar você. Se você não tiver cachorro, lembra de alguma forma. 5 horas da tarde aqui no canal livezinha. Vamos jogar o IFC Mobile juntos. E eu tô upando meu time, eu tô melhorando meu time. Eu tenho certeza que vocês vão curtir. A gente vai fazer várias coisas legais na live. Então, fiquem ligados. Amanhã, 5 horas. Vamos lá, rapaziada. Vamos botar um objetivo de cruzamento certo. É isso. Bora lá, hein. Bola já rolando. Eu sou guta-rolan. Vamos ver se alguém entra na nossa, né. Vem dar um carrinho criminoso. Aí, ó. Os caras já chegam nervosos. Mas não fizeram falta, não. Tá chegando os caras. Não passe. Vitinha. Perdeu, hein. Vamos ver se a gente consegue aproveitar o contra-ataque. Ninguém me deu opção. Foi na jogada individual mesmo, mano. Dribamos bem. Agora o Nkuku vai passando. Boa bola pra ele. Ele voltou pra gente. Calma. Já solta no James. James se complica. Fica com a bola. O Nkuku marca bem. Cruzamento. Diretaço. Pegou o goleiro. Boa tabelinha do time. Isso. Consegue armar bem a jogada. Vambora. Vamos tentar. Faz a finta. Soltou o pé. Quase. Um golaço, mano. E o Kessel vindo pelo meio. O Isaac consegue girar. Boa zaga. Boa bola. A gente vai com espaço. Se manda. Lindo. Passe pro James. James. A gente deixa no Kuku. Ganha o time. Merino. Soltou o pé. Pegou o goleiro. Que defesa, mano. Jogadaça do Chelsea. Escanteio. Cruzamento fechado. Merino. Gol. Merino. Sobe alto. Testa firme. É isso. 1 a 0 pro Chelsea. A gente faz o cruzamento perfeito, hein? Olha como ele vai. Mano. Era do goleiro também, né? O goleiro tinha que ter saído, na minha opinião. Ele não saiu. Merino ganha de 2. E faz o gol do Chelsea. Eles vêm tocando a bola. Tira. Ele é bom, mano. Fecha aí. Isso. Não. Voltou pra ele. Cuidado. Fofana tirou de um jeito meio estranho. Enzo salvou. Opa. Opa, meu amigo. Foi emocionado, hein? Cartãozinho amarelo pra ele. Que já começa ali meio que a confusão. Boa bola. Ai, quase, mano. Recuperou bem. Escapamos bem. Vai levando. Vai costurando. Tem que segurar a bola. Boa bola. Jackson. Toca bem. Vem o Caicedo. Toca atrás. Num concor. Olha isso, mano. Soltou bem aqui no lateral. Rave Galan. Leva. Faz o cruzamento. Merino. Quase. Olha o Julian Alvarez, mano. Só faltava a gente tomar um gol no final, né? 86 minutos. Tem que segurar, time. Cruzamento. Ah, não. Meu pai vai. Vitinha. Não deixa bater. Petrovic pegou. Cara, o goleiro dele está na área. Só pra vocês terem uma ideia. Boa bola. Ai, mano. Vai. Demorou pra correr. Por quê? Por que que demorou pra correr? Toma. De novo roubar uma bola. O Juiz marcou falta. Foi falta não, mano. Não foi falta não, mano. Eles têm a última chance da partida. Pra fora. Acabou. O Chelsea conquiste os três pontos num jogo complicado, gente. Foi um jogo difícil. A gente conseguiu só o objetivo. A gente deu assistência e foi o melhor da partida. E de quebra, não conseguimos voltar pra primeira colocação, né? O City venceu o seu jogo contra o Liverpool, mano. Aí quebrou a gente. Nosso time tá marcando pouco gol, né? Porque, olha só, a gente não tem o melhor ataque da competição e estamos longe disso. A gente tem só 34 gols marcados. O City tem 51. O Aston Villa tem 41. O Arsenal tem 47. O Manchester United tem 52. E o Tottenham tem 39. Ou seja, dos seis primeiros colocados, a gente tem o pior ataque entre eles. Mas, em compensação, a melhor defesa é disparada com 12 gols tomados até o momento. E, bom, calendário apertado é isso. Eu tenho um jogo contra o Leeds que tem 26 pontos. Dois dias de descanso só não vai ser suficiente pro time. Esse é o problema. Ao mesmo tempo, chegamos a 35 no nível ali e ganhamos mais 3 pontos de habilidade. E agora a gente vai botar pênaltis e cobranças de falta. A gente vai ganhar mais 8 pontos em cobranças de falta. E ganharemos também mais 8 pontos em pênaltis. E assim a gente usou os 4 pontos de habilidade que a gente tinha. A gente ficou com 83 em falta e 80 em pênalti. Olhando aqui o nosso contrato, mano, a gente tem que fazer um gol de cavadinha pra tentar a renovação no final aí do ano. Falta só um golzinho de cavadinha. Vamos tentar fazer aí. A gente tem tido pouquíssimas oportunidades. Eu não sei se vocês notaram que depois que o jogo atualizou, ele atualizou semana ou semana passada, se não me engano. Não tá sobrando tanta oportunidade do nosso jogador cara a cara com o goleiro. Tipo, mudou, né? Provavelmente eles mexeram em alguma coisa que tá mais complicado de ter essa oportunidade. Então, mano, a gente não tem conseguido ter aquela chance clara, cara a cara com o goleiro. Vamos ver se a gente conseguiu ente manda aí uma cavadinha. E esse é o time que vai enfrentar o Leeds fora de casa. Jogo complicado. Finalizações certas foi aí o objetivo que eu botei. E a bola tá rolando, hein? Leeds sai com ela. Olha a chegada. Petrovic! Mano, eu não encostei na bola ainda. Finalmente encostei. Que isso, quase 30 minutos de jogo. O time consegue escapar bem, hein? Vai fechar o camisa 2. Ó, tem dois sempre marcando bem. Ai, na hora do passe deu certo ainda. Jackson no concurso. Segura. Jackson bateu! Vamos, Jackson! Tira a zica! Tira a zica, Jackson! O Chelsea faz 1x0 numa finalização na medida do Jackson. No limite, na verdade. No limite. A bola pega nas duas traves. Olha isso, mano. O Nukuku também jogou muito, tá? Jogou muito ali. E aí, cara, olha a sorte, mano. Pega numa trave na outra e entra. 1x0 o Chelsea, que não estava conseguindo jogar, mano. Foram 23 minutos sem o Chelsea encostar na bola. Não estou zoando. Vocês veem o vídeo cortadinho, né? Mas, cara, só correndo atrás da bola que temos bobo aqui. Vamos tentar sempre mais um fechando em cima da gente. A gente vai levando a veloura. Cortou para dentro. Consegue. Na hora do chute travado. Deveria ter passado, né? Olha o Leeds tentando chegar. Tocando a bola. Boa, Fofana. Quem sabe o contra-ataque. Olha lá na frente, ó. Isso, bolão. Vai, Nukuku. Segura. Ficou sem saída. Demorou. Não faz a falta, só segura. Isso. O cara vai ter que chutar, ó. O time recupera. Budrick toca. Jackson. Tocou mal, né? Vou bola para o James. Vai, James. Se manda, James. Se manda, James. Segurou. Tocou para a gente. Vamos tentar. Colocado para fora. Tentando fazer um golzinho, mano. Tocou bem no time. Enzo solta. A gente consegue uma bola na frente. Finalmente. Se manda. Vem o goleiro, vem o goleiro por cima. Agora, agora, agora. Vai. Vai. Gol. Uma rara bola cara a cara com o goleiro. Tá aparecendo pouquíssimas vezes essas oportunidades. Ele não perdoa. Cavadinha fatal. Cavadinha fatal. E aí, a dominada foi linda, né? Dominou a bola que colou no chão ali, ó. Teve a condução perfeita. E a frieza para fazer a cavadinha. E fazer o segundo do Thiassu. Olha isso, mano. Cavadinha linda. Ele não perdoa. Quatro gols de cavadinha na temporada. Podemos falar que ele é o mestre das cavadinhas, mano. Todos que a gente tentou, a gente acertou, né? Não foi nenhuma que o goleiro pegou. Foi para fora. As quatro tentativas de gol de cavadinha na temporada. Terminaram com gol. O que é ótimo. E final de jogo. Queria muito marcar esse golzinho. Jogo importante que a gente marcou. E o Jackson também. O Jackson estava sem marcar um tempinho. A gente tinha até feito gols em outros jogos. Mas na Premier League, a gente estava um tempo sem marcar gol também. Então, foi aí um jogo importante para levantar a moral desses dois jogadores aí. Do Chelsea. A gente teve nota 8,5, mas o Jackson teve nota 9. E o melhor da partida foi o próprio Jackson aí, com a nota 9. E também fomos bem nos objetivos. Só faltou um. Temos aqui, ó. Mantenha a humildade para responder, ganhar pontos de dirigente. E também entrevista com a imprensa, parte 2. Diga que o professor dá exemplo para ganhar mais pontinhos de dirigente. E assim, rapaziada, a gente consegue aí completar todos os objetivos principais aqui do contrato do Chelsea. E detalhe, né? Passas com firula é opcional. Mas a gente teria que fazer aí 99 passes com firula. Muita coisa. E bom, depois dessa partida que a gente fez 2x0, foi bom que a gente descansou uma semana. Agora a gente pega o Aston Villa e depois temos oitavas da Champions. Olha que doideira. Vamos ver como o time vem. Merino titular. Esse aqui é o melhor time possível, eu acho, que do Chelsea. É isso aqui que a gente tem. O Kepa talvez no lugar do Petrovic aí seria ideal. O resto eu acho que são os melhores jogadores que a gente tem por posição. Vamos de passes certos então aqui no objetivo. Bola rolando, hein? Já é um passe de peito ali. O Márcio seria bom uma vitória, apesar de ser fora de casa. Por conta do jogo aí contra a Inter, para dar aquela moral. Toque errado ali do Enzo, mano. Toque difícil. Ó, que perigo, que perigo, que perigo. Jogadaça, Petrovic salvou. Escanteio, hein? Jogado no primeiro pau. Enzo sai jogando com a gente. Eles estão acompanhando bem, hein? A gente conseguiu ganhar. Cara, não tem ninguém para eu fazer o cruzamento. Tentei atrás, que bolão. Jackson! No concu. Ai, no concu. Era para o Jackson ter chutado, mano. Ai, ai. Escapamos bem, hein? Depois a gente tentou enfeitar, mas o juiz tinha dado falta. A sorte. Vamos tentar de fora da área? Aulada não deu. Lancei, carrega na velocidade. Fofano ficou para trás. O chute. Que defesa do Petrovic, mano. Os caras fecham dois aqui. A gente consegue sair na qualidade. Perdem a chance. Não deu em nada. Então, no concu. Deixa ali o corpo. Vai carregando. Segurou demais. Merino. A gente gira. Abre bem lá para o James a bola. Que bolão, mano. Bem o James. Escanteio. Vamos lá. Cruzamento fechadinho. Bola para a gente. Ele domina. Ele cruza Merino agora. Também não. Enzo. Escanteio de novo. Chelsea pressiona. Mais um escanteio. Cruzamento fechado de novo. Está muito fechado esse cruzamento, mano. Boa recuperação. Merino. Toca. Cai cedo. Jackson. Jackson faz o cruzamento. A gente pode tentar. Cabeçada. Martínez em dois tempos. Não é o nosso forte cabeçada, né? Mas tentamos. Mais uma recuperação do Chelsea. Opa. É falta. Falta. E fechou o tempo. Temos uma boa chance aqui, hein? Vamos ver se a gente vai aproveitar. Se for a gente, né? É. É ele mesmo que vai para a cobrança. Juizão ali olhando para ele. Marca ali. Aonde deve ser batido a falta. Vamos tentar aqui uma bolinha com efeito. Está muito longe, eu acho, hein? Mas vamos tentar, vai. Lá vai ele. Talvez foi muito forte. A batida pegou o goleiro. Que cobrança, mano. Defesaça do Martínez. Quase que a gente faz nosso primeiro gol de falta, mano. Que doideira. Boa bola do N com o Rupo Lucas. A gente faz da finta. Escapa a batida com curva Martínez de novo. De novo Martínez pegou. Vai crer uma rivalidade ali Martínez e Lucas, hein? Cruzamento. Mais no meio da área. No Cucu Martínez. De novo. Escanteio de novo. Lá atrás. Tira. Volta para a gente. Escanteio de novo. Mais no meio da área. Não vai dar para chutar aqui, não. Tive que fazer o passe. O Enzo devolve para a gente. Procurando. O Jackson. Cara, que bola para o Jackson, mano. Que bola. Boa bola no concu. Devolveu. Devolvi para ele também. O time vai vindo. Está meio apertado ali. Cai cedo. Enzo fez a finta. Agora o Aston Villa já covou tudo, né? Boa bola para o James. Nem tanto, nem tanto. Vamos embora, vamos embora. Tentar o contra-ataque. Chegou o Conza ali. Foi falta, né? Esbarrou ali. O juiz mandou seguir. Boa jogada. Boa bola no James. O James controla. Vai, James. Cruzamento. Jackson. Estava sem esperança já. O Jackson vai no segundo andar e faz o gol do Chelsea. Cara, a gente já tentou de tudo. O Martínez pegou todas. Já estava sem esperança. Vai rolar um empate. Mas aí o James briga, cruza. E olha o Jackson, artilheiro, que sobe firme para fazer 1x0 para o Chelsea. O time faz a pressão. Quase a gente rouba. Roubamos. Estamos cansados. Finalzinho. Faz a finta. Colocado. Não. Mano. Merecia demais, velho. Eu trouxe aqui para a gente ver o replay, cara. Eu entrei no menu. Se liga. A gente fatiou aqui, né? Faz aquela roladinha em cima da bola. Tira do cara que estava marcando a gente. Abriu o espaço. Mano, soltou o pé. Um chutaço. E não entra, mano. Não teve jeito. Não entrou. E, cara, foi o episódio. Foi o jogo, né? Que a gente fuzilou o Martínez. Falta. Chute fora da área. Cruzamento cabeçada. Mano, e o goleiro simplesmente pegou tudo. E esse aí, ele teve uma sorte danada. E, cara, ia ser um baita golaço. Que sorte, mano. Mas o importante foram os três pontinhos, né? O Chelsea, essa temporada, está muito mais econômico nos gols, né? Tudo 1x0. 2x1, 2x0. E a gente está lutando para fazer os gols, mas está complicado, mano. Está mais difícil fazer gol, parece. Apesar de a gente estar com uma média legal de gols. E a gente chega aqui, ó. Desempenho 8.1. O Jackson foi o melhor da partida novamente com 9.2. Completamos só um objetivo. Poderia ter tido mais, né, mano? O Martínez pegou demais nesse jogo. E mais uma notícia, né? Lucas é a grande revelação do Chelsea. Tá bom. O cara já é a melhor do mundo, pô. E aqui, o Chelsea ruma o título. Inclusive, olhando a Premier League, a gente volta para a primeira colocação. Mano do céu, o City acabou derrapando aí. Ficou ali com 52 pontos. A gente chega a 57, assumindo a liderança da Premier. Bom, completamos então ali, eu já falei para vocês, os quatro gols de Cavadinho. E agora eu vou tirar então esse playstyle de Cavadinho. E aí, vamos botar a bola parada, já que a gente tem cobrado mais falta. A gente tem melhorado esse quesito, então vai nos ajudar aqui. E, rapaziada, agora é o jogo, tá? A gente vai pegar a Inter. Aí, pela Champions League, o primeiro jogo é na Inglaterra. A gente tem que fazer já um bom resultado agora. Só para refrescar vocês, a Inter foi muito bem aí na fase de grupos em primeiro lugar do seu grupo G, que tinha em Real Madrid, tá? A gente teve 11 pontos. Ficamos em segunda, eles tiveram 14 pontos aí. Ficaram em primeiro nesse grupo. Então, assim, vai ser jogo pegado. E o primeiro jogo é na Inglaterra, como eu falei. Olhando aqui a artilharia da Champions League, a gente está brigando por ela. O Ben Ender é o grande artilheiro da Inter, inclusive. Vamos enfrentar ele. E a gente tem sete gols. Estamos ali, ó, bem pertinho dele. Vamos tentar atrapalhar a Inter e talvez chegar mais próximo ao Ben Ender. Mas, é claro, é jogo difícil. O time vai assim. O Merino no lugar do Nukunku. Não entendi essa do treinador. Mas vamos ver o que vai rolar. Vamos botar aqui, ó. Faça três interceptações. Tentar, né? E a bola rolando. Chelsea sai com ela. Vai passar o James, hein? Não vai dar para fazer o passo, não. Joguei no Merino. O Merino devolveu. Os caras marcam. Pesado. Ele consegue escapar. Jackson, boa bola, mano. Domina bem com liberdade até. Vamos levando. Tocou atrás. Jackson bateu. Kestels faz o milagre. Linda chegada do Chelsea logo no início. Escanteio. Cruzamento. Fofana. Golaço. Gol. Fofana subiu o terceiro andar. Para fazer 1x0 o Chelsea. Que golaço. Mais uma vez o nosso cruzamento mandando muito. Que bola. Que cabeçada, mano. A Inter se manda para o ataque, tá? Olha isso, mano. Os caras estão bem na frente. Time todo adiantado, praticamente. O zagueiro está no campo de ataque. Tocou bem a bola. Gavi. James bem. Poderia ter ficado com a bola, né? Ficou. Bola nossa. Bola no Merino. Merino de vez. Tocar acabou errando. Acho que fiz um passe meio complicado para ele também, né? De Marco. James bem. Sai bem o time. Tentei o passe. Não deu. Eles estão com a marcação adiantada. Está complicado criar. É um jogo muito de briga, mano. Briga pela bola o tempo todo. Ninguém consegue acertar nada. Impressionante. Mais uma recuperação do Chelsea. A gente escapou bem aqui do Gavi. O carequinha está vindo atrás da gente. A gente escapa dele. Boa. Boa arrancada. Vamos embora. Vamos embora. Lá vai. Ajeitou para a perna esquerda. Que defesa. Quase, quase. Mano, que defesa. Que milagraço do goleiro. Raramente a gente consegue escapar assim. Cara, que partida do Chelsea. Por enquanto, a gente destaca aí. Uma assistência e quase marcamos no final do primeiro tempo. Mais um. Boa recuperação. Seria interessante fazer mais um gol. Vai indo. Vai indo. Não deu para achar o chute. Então, vamos tocar. Jackson cai cedo, na verdade. Errou. Boa bola para o Merino. Solta no Jackson. Vem o James. Muita gente consegue escapar bem. Solta no Caicedo. Caicedo de novo errando, mano. Se perde a bola. Gavi. Então, o Gavi. Escapou. Não deixa bater. Boa. Boa. Voltou para ele. Isso. Chega bem para retomar a posse de bola na defesa. Boa bola. Escapamos bem do primeiro. O Chelsea vem para trás. Se manda. Fez a finta do segundo. Bateu bonito. Não. Não. Como que não foi, velho? Cara, não é possível, mano. Caramba, velho. Fofana. Cuidado aí, Zaga. Deu bom, hein. Escapamos do... Mano, esse cara aqui não consegue ganhar uma da gente. Vamos segurar. Boa jogada no James. Vem o James. Tenta o cruzamento. Para quem? Para ninguém. Para ninguém. Cara, 1x0 está barato demais esse jogo, mano. A gente está perdendo a oportunidade de vencer com mais tranquilidade. Para depois ter um jogo de volta mais tranquilo, velho. Poderia estar 2x0 ou 3x0. A Inter não conseguiu atacar a partida inteira. Briguei aqui. Ganhamos. Valeu. Segura. Ai, ai, ai. Olha a besteira que eu fiz. É o último ataque do jogo. Ah, meu pai. Quase tomamos, velho. Impressionante. Escanteio. Ai, está sem goleiro. Acaba a partida só 1x0. Cara, só 1x0. Depois vai ser difícil lá, velho. A gente foi o melhor da partida. Cara, melhores momentos aqui, velho. Só tem um lance nosso, né? Só tem aquele que o goleiro... Esse aí foi para fora, eu acho. Esse foi para fora. Teve outro goleiro que fez um milagraço, mano. Não é possível, não é possível que a gente não conseguiu fazer mais gol. Ele bateu mal demais. É, rapaziada. Um episódio que a gente ganhou de 1x0, 2x0, 1x0 e 1x0. É o Chelsea econômico em gols nessa temporada, né? E também com certo azar. Esse jogo contra a Inter, a gente jogou muito mais que a Inter. Fizemos um jogo individual muito bom. Coletivo também, marcando forte, saindo rápido. Mas a bola não entrou. E pode disputar depois no jogo de volta. Que vai ser em breve, ó. Tá aqui, ó. Já marcado o jogo de volta lá na Itália. Vamos terminar por aqui. E o próximo episódio, focar aqui em voltar a tentar ganhar os jogos por mais de 1x0. 2x3x0 pelo menos. É difícil, é difícil. Mas vamos tentar. Tamo junto e até mais.